Falar de agricultura, de facto as imagens para que todos os madrienses e portatenses que podem ver com toda a naturalidade é de facto o resultado destes 40 anos de governação do PSD, o estado é que chegou a nossa agricultura e todo o sector primário da nossa região. De facto estamos aqui numa zona que tem toda uma potencialidade que é a Estação Zoolotécnica do Porto de Muniz localizado no sítio da Santa e em que de facto é desolador aquilo que aqui se vê. Aquilo que no passado foi uma área pujante como a agropecuária que mandava daqui todas as diretrizes que potenciavam os produtores de leite, em que havia de facto um apoio, em que envolvia pessoas, em que envolvia fixação de pessoas, neste momento está reduzido a 3 ou 4 funcionários e eu abandono completo estas instalações. Penso que é o resultado das políticas do PSD e eu respeito o que estes senhores que mandam ainda nesta região têm por todos aqueles que se dedicam à agricultura. Mas não é só a agricultura, temos os agricultores, temos os criadores de gado, temos os vitivinicultores, temos toda uma área ligada ao sector primário que de facto está desejando que este ciclo seja rapidamente ultrapassado. E eu penso que compete ao Partido Socialista, como fiz no passado. E o próprio, há uns 10 anos atrás, ainda na qualidade de vereador da Câmara Municipal do Porto de Nis, denunciei de facto a degradação desta mais-valia. Estamos a falar de uma gestação zootécnica que de facto devia ter aqui os técnicos do Governo Regional. E assim a descentralização, a fixação das pessoas que o Governo Regional tanto fala e a certificação do Norte, que compete ao Governo numa primeira instância e este seria um bom exemplo para fixar pessoas no Norte da Ilha, para fixar pessoas no Porto de Nis, destes técnicos, veterinários, para ajudar o agricultor a ver o que seria o melhor, não só a nível das produções agrícolas, mas também no apoio à produção animal. Aquilo que me apraz dizer é que de facto continuamos com o Governo sem Norte, completamente desnorteado. E ao saber que o Partido Socialista e o seu grupo parlamentar vinha visitar este espaço, aparece logo o projeto que estava guardado na gaveta do seu Secretário Regional, que já me disse isso desde que chegou ao Governo, que de facto tinha ideias para remodelar perante a minha preocupação com o Presidente da Câmara em relação a este espaço que aqui estava. E a verdade é que passaram-se quase quatro anos. E o seu Secretário Regional finalmente lembrou-se que ainda não fiz nada neste espaço, que de facto lembrou-se que é incompetente e que de facto não só ele como todo o Governo desta terra é incompetente para resolver os problemas dos madeiristas e portos santenses. Legenda Adriana Zanotto